O que é que é? Já vi por um pequenino grande voz aqui. Portanto, isto faz sentido, ok? Vocês vão nos dar a música que sei? É uma pergunta. Vamos lá? Sim! Posso ouvir um si maior? Vamos lá? Sim! É muito, muito importante para mim. É uma música que tem um especial significado e vocês já vão perceber o porquê. What a love song. Obrigado. 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 Obrigado.